Ô Alfredo, o traficante foi preso, mas foi preso pelo ato do tráfico de drogas? Não, né? Por uma outra coisa, é isso mesmo? É Israel, a casa caiu devido à inconsequência. Foi dar uma de machão, meteu o tiro na ex-mulher e na ex-sogra. Aí a ex-mulher que conseguiu escapar dessa tentativa de feminicídio, acabou dedurando o ex-amásio para os policiais militares. Ontem à noite, às 19h, foram chamados em uma rua, ali no bairro Jardim Dourados, onde, em uma conveniência, duas pessoas teriam chegado efetuando disparos de arma de fogo contra duas mulheres. No local, os policiais militares conversaram com as duas vítimas, uma de 21 anos e uma de 50. A moça de 21 anos relatou que teve um relacionamento com um homem de 28 anos e que, após um ano de relacionamento, várias agressões, ter perdido dois filhos devido aos socos e chutes que levava do ex-companheiro, acabou terminando o relacionamento. E, desde então, acabou a paz dela. Vinha sendo ameaçada. Na noite de ontem, ela e a mãe estavam nessa conveniência, quando o ex chegou com um outro colega, sacou um revólver .38 e disparou contra as duas. Por sorte, as duas mulheres conseguiram escapar dos projéteis, se escondendo atrás de um carro. Os dois fugiram. A polícia militar pegou as informações e a mulher resolveu denunciar o ex-companheiro. Disse que ele tinha uma boca de fumo em sociedade com um colega no bairro Oiti, na rua Marcílio Dias. Os militares da Força Tática foram até a casa e encontraram a casa aberta. Entraram até o local em busca desse homem que estaria armado e localizaram dentro da casa 1.800 gramas de maconha, 1,8 kg de maconha e 150 gramas de cocaína. Além de cinco projéteis deflagrados de revólver calibre .38, seis projéteis, perdão, e ainda também alguns apetrechos para preparar e pesar o entorpecente. Na casa não havia ninguém, mas os policiais de posse da característica, porque o autor da tentativa de feminicídio e o colega já eram velhos conhecidos da polícia, já tinham várias passagens. Os policiais de posse da informação dos dois foram no local onde sabia encontrá-los, caso de conhecidos, onde os dois foram presos em flagrante. Os dois homens foram levados para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, foram autuados em flagrante por dupla tentativa de feminicídio, porte ilegal de arma de fogo, posse ilegal de munição de arma de fogo, também por tráfico de drogas e por ameaças. Uma peninha bem pesada para eles aí, para ficar um bom tempo no presídio de segurança média após essa tentativa de feminicídio dupla, onde mãe e filha conseguiram escapar dos algozes. Isso é Israel.